No vídeo de hoje, eu, Rafa e Júlia, vamos fazer um desafio insano. Quem fizer o melhor chocolate gigante, vence. Eu vou ter que fazer um Kinder Bueno, a Rafa um Kit Kat e a Julinha um Snickers. Que vença a melhor. Como vocês sabem, minha receita é um Kinder Bueno e eu já estou aqui com a forma, gente. Foi uma forma feita de cano, PVC. Isso aqui é PVC, né? Isopor, papel filme. E olha só, pra quem não sabe como é que é o Kinder Bueno, ele é assim. Essa embalagem dele eu achei um pouco difícil de reproduzir, porque ela tem muitos detalhes. Ela é vermelha, branca, tem essa ondulação. Tem um Kinder Bueno quebrando aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer exatamente perfeito assim. Mas eu quero ganhar esse desafio, então eu vou tentar. E o Kinder Bueno, ele é assim por dentro, ele vem dois na embalagem. Eu amo o Kinder Bueno, eu sou apaixonada. Eu acho que é tipo um dos melhores doces da Kinder. Ele vem assim, ele vem quatro negócios. Pode compartilhar com seus amigos, se você quiser, vai. Vai um pra cada um. Abre aqui, bem fácil de abrir. E esse é o pente do Kinder Bueno, um dos melhores doces. Olha como ele é por dentro. Cremezinho, biscoito e chocolate. Essa é uma versão pequena disso aqui, já é muito bom. Imagina a versão gigante, né? Então bora começar a fazer esse negócio. Nós vamos precisar de creme de abelã, chocolate e um biscoitinho. Então vamos começar a pegar os ingredientes pra fazer esse Kinder Bueno gigante. Já que eu vou ter que fazer o Kit Kat, gente, eu tenho aqui um pra poder me basear. E bom, vamos abrir e analisar todos os detalhes, porque eu quero vencer. Olha isso. Ele vem com quatro tirinhas e elas estão juntas por uma camada Kit Chocolate, ó. E dentro... É tipo um wafer, sabe? É muito bom. E eu acho que com as coisas que eu comprei, eu vou conseguir reproduzir um enorme e igualzinho. Gente, então, aqui eu tô com ingredientes pra fazer um doce muito especial e muito específico, gente. Eu quero muito que vocês tentem adivinhar em casa. Enfim, já adivinharam qual é? Se não... Sneakers, gente! Gente, meu Deus, eu tô muito animada pra fazer isso, mas eu acho que talvez eu me dê mal, porque eu sou uma peça pra cozinheira. Confesso. Mas tá tudo meio pronto, né? Tipo, já fizemos o bolo, já batemos o abendoim, o leite fechado. Então assim, basicamente isso é só montar. Não tem erro. Vamos derreter o chocolate. Vou colocar os 30 segundos pra não ter risco de chocolate queimado, é só a gente vai perder tudo. A pressa é inimiga na perfeição, então tem que devagarzinho mesmo, porque é que parece que não adiantou nada, né? Realmente, acho que não adiantou. Mas vamos dar uma mexidinha e vamos ver se adianta algo. Eu acho que não adiantou mesmo. Acho que a gente vai ter que colocar mais tempo mesmo. Bora lá, mais 30 segundos. Vamos ver se agora adiantou alguma coisa. Parece que não. Ah, mas deu uma derretida assim. Eu não dava nada pra aquele chocolate, mas ficou lindo. Então bora lá começar a informar isso, né? Eu vou precisar derreter chocolate, gente, ó. Então eu vou colocar nesse prato e vou tentar derreter no micro-ondas, porque eu vi na internet que dá pra derreter, só que tem que ser de pouco em pouco, sabe? 30 segundos, mexe, 30 segundos, mexe. E é isso que eu vou fazer. Gente, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como é que é. Gente, aqui tem a primeira camada de chocolate. Aí logo em seguida tem o doce de leite que a gente vai colocar. Depois vai ser o bolo. E no doce de leite a gente vai misturar com o amendoim. Muito bom. Então vamos derreter o chocolate. Vamos passar o chocolate aqui agora na nossa forma. Eu coloquei papel manteiga. E bora lá. Ó, tô tentando fazer aqui meio que a camada de chocolate. É bom que a camada de chocolate do Quine Bueno, ela é realmente meio fina. É uma coisa delicada, sabe? Não é igual um Snickers. É mais delicado. E aí é mais fácil de fazer. Ou não. Tá dando bastante trabalho isso aqui. Agora que eu já derreti, gente, eu vou fazendo uma camada aqui, ó. Uma camada generosa, que vai ser a parte de cima do meu Kit Kat, ó. E eu não vou subir muito ele, sabe? Eu vou fazer essa bordinha aqui. Tão vendo essa bordinha que eu tô fazendo, ó? Vou fazer essa bordinha nele todo. Gente, olha aqui. Já piquei tudo. Eu vou colocar no crôndas de 30 em 30. Porque senão pode queimar o fundo. Então a gente tem que misturar bem. Gente, olha que delícia. Misericórdia. Dá vontade de comer tudo agora. Então foi bem rapidinho até, porque o chocolate é bem fino. Mas... Vamos lá montar. Eu deixei mais chocolate derretendo, porque faltou pra segunda forminha. Mas enquanto essa ainda não endureceu, eu vou jogar os flocos de cereal. Agora vamos espalhando aqui pra cima. Pra ficar nas paredes, que é importante, né? Pra aquela parte do meio do Kit Kat, gente, ó. Eu tô usando o wafer aqui. Aí eu vou colocando assim, ó. Três. Coloco mais três. Que cabe certinho. Só que eu vou gastar, acho que, mais do que um pacote de biscoitos. Então eu vou ter que abrir outro pacote. Mas vai ficar muito legal. E depois disso, eu só vou cobrir chocolate. Eu não vou fazer até aqui em cima, porque senão vai ficar muito, muito grosso. E aí eu acho que até pra morder ia ficar difícil, sabe? Então eu quero manter mais fininho mesmo. Gente, vamos pegar um papel manteiga pra poder não grudar no fundo, né? Quando ficar gelado, a gente já conseguiu tirar. Agora eu vou colocar só uma camada de chocolate por cima. Gente, eu fiz a primeira camada. E eu acho que é melhor fazer umas três camadas, senão vai estourar as paredes e vai ficar ruim. Então eu vou colocar pra gelar e depois eu volto. A gente já jogou isso aqui um pouquinho no congelador e agora a gente vai rechear com esse creme de avelã que a gente comprou no mercado. Ele é um creme de avelã, acho que é um leite condensado. Tá bem gostoso. E agora, por último, vamos passar chocolate. Vou, tipo, fazer uma barreira aqui com papel manteiga, pro chocolate ficar durinho e um pouco mais alto. E depois é só levar pro congelador de novo. E agora que eu já fiz essa parede, vamos jogar o chocolate. Bora colocar isso aqui no congelador e torcer pra que dê certo. Ó, gente, agora eu já tô aqui cobrindo já com chocolate, com coberturinha. E vocês tão vendo que eu não tô fazendo muito grosso, é mais mesmo pra tapar. E sério, o cheiro que tá aqui tá muito bom. Com certeza o meu vai ser o melhor. Enquanto o chocolate tá congelando, a gente vai fazer aquela camada de doce de leite com amendoim. Então, eu acho que a gente acabou veturando muito amendoim, então eu vou colocar a parte aqui. Vou colocar a lata toda, né? Melhor. O que verbo é no gigante? Já tá aqui super congelado e é hora de desenformar e ver a verdade, né? Eu pensava, tipo, de um prato, algo pra forrar aqui, pra eu não jogar ele direto na madeira. Eu já volto. Agora eu vou colocar no congelador. Só o tempo do chocolate endurecer e já vou preparar outro, porque a gente tem que fazer quatro fileiras. Gente, então, eu já tirei o chocolate do congelador e ficou assim. Só que eu acho que ainda faltam umas duas camadas. E a base do doce de leite com amendoim já ficou pronta. E agora eu vou fazer outra camada e botar de novo no congelador. Bom, agora sim que minha mesa está coberta de plástico filme, podemos desenformar. Uau! Uau! Gente, será que isso aqui vai dar certo? Uau! Tirei do congelador, gente. Ó, ficou assim. Não demorou muito. E, ó, vou colocar aqui. Meu Deus. Soltou, gente. Tomara que não tenha quebrado. Ficou perfeito! Gente, olha isso! Tá igualzinho, tá igualzinho o Kit Kat, meu. Meu Deus, tá muito bom isso. Gente, já saiu do congelador com a última camada, que seria três camadas. E a gente vai colocar agora, no caso, eu e vocês, o doce de leite com o amendoim. Olha, gente, como está bonito. Vamos ver se está gostoso também. Gente, com certeza eu vou ganhar desafio porque o meu está lindo. E agora a gente vai colocar o bolo. Gente, ficou assim, ó. Ficou bonito. Perfeito. Agora tem o chocolate que a gente vai colocar por cima. Vamos colocar tudo pra camada ficar bem nossa. Bom, gente, deu um pouco errado. O único que ficou mais parecido com o que foi boiado foi esse, que os dois estão juntos. Porque o resto quebrou tudo. Às vezes eu mordo um pedaço, eu não sei se tem plástico na minha boca ou se é chocolate. Assim, tá um pouco recheado de bola com plástico. Então a pessoa tem que tomar cuidado onde ela morde. E deu bem errado. Mas assim, eu acho que ainda tem como eu ganhar se minha embalagem ficar muito boa. Então vou tentar embalar esse que tem bué. Gente, agora eu tô botando aqui no papel manteiga essa camada de chocolate porque eu vou grudar todos aqui. Eu vou pegar no congelador. Vamos ver se vai dar certo. Ó, aqui. Esse aqui foi o que eu soltei com vocês. Ai, meu Deus, acho que eu preciso passar mais chocolate, né? Nas beiradas. Ai, tô muito apreensiva porque já tá meio que endurecendo. Ai, meu Deus. Tô com muito medo de não dar certo, gente. Sério. Isso aqui é difícil, tá, galera? Se o que der certo, tem que deixar muito like. Não, mesmo que não der certo. Só pelo meu esforço. Já merece o seu like, né? Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí. Ó, vamos lá. Vou pegar. Vamos colar a primeira. Colei. Tem mais. Ó. Essas aqui, ó. Também, estão bem bonitas. Ai, meu Deus, tão dura que tá... Tão gelando a minha mão. A cor diferente. Parece que uma é de chocolate amargo e outra de chocolate tomado. Gente, não vai caber. Não vai caber. Não vai caber. Ai, eu vou ter que fazer mais. Era isso. Ai, mãe, mãe. Tô com nervosa. Tô tão nervosa, difícil. Todo o meu chocolate aqui. Espera, gente. Isso tem que dar bom. Meu último. Esse daqui, eu ainda não desenformei. Eu não sei se vai... Eu não sei se vai ser. Tá certo. Deixa eu tentar aqui no ventinho. Wow, perfeito. Vou botar aqui, vou botar aqui. Espero que endureça e fique bom, porque esse aqui é o meu Kit Kat. Agora vamos para a embalagem. Gente, eu imprimi esse Snickers aqui escrito pra colocar, colar na embalagem. Nossa embalagem gigante. Vou ver mais ou menos qual é o tamanho aqui. Aqui vai fechar. Como já tá dobradinho certinho, eu só vou cortar aqui. Bom, gente. Como já tá cortado, eu só vou finalizar aqui dobrando. Tipo, ao meio. Os dois. Pra ficar tipo... Isso aqui. Passa a parte de trás. Então, eu vou colocar um mais pra dentro. E eu vou colocar sobre o outro. E eu também vou fazer esses detalhezinhos cortados aqui. Pra ficar mais bonitinho. E quando tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Dentro da embalagem do Kine Bueno, vem dois. Então, eu estou com os dois aqui. Então, nós vamos pra cá. E esses dois são embalados separadamente. Então, vamos colocar aqui. Ah! O único que era bom quebrou. Ai, que desculpa. Às vezes, quando a gente compra o Kine Bueno, ele vem partido. Ou seja, isso é um erro de fábrica. Qualquer fábrica erra. Não dá pra ser perfeito o tempo todo, né? Pra embalagem, eu peguei esse papel aqui, ó. Que é bem da cor. Aqui, eu tô aqui sempre comparando, ó. E praticamente some aqui. De tão parecida que é a cor. Eu já imprimi a logomarca. Igualzinho. A logomarca. Só que o meu ficou muito grande. Vocês viram, né, gente? Que ele tá enorme. Então, eu vou ter que fazer praticamente um alabarismo pra conseguir colocar ele na embalagem. Mas, eu acho que vai dar certo. Tem que dar certo. Gente, agora é a hora da verdade aqui. Já saiu. Tá congelado. E eu tô muito nervosa. Eu quero... Espero muito que saia inteiro. Vamos ver. Agora eu vou virar. Deixa eu ver se pronto. Olha, gente. Saiu inteiro. Graças a Deus. Agora eu vou embalar. Mas, eu acho que continuo inteiro, né? Primeira embalagem já tá aqui. Embalada. Agora, vamos embalar aquele outro ali. E eu estou sem... Gente, eu tô sem espaço. Você tá me agoniando. Eu não consigo fazer minhas coisas. Mas, com esse tanto de pressão, agora que essas duas fitas saíram, eu tenho espaço suficiente. Peguei o chocolate aqui, gente. O nosso Kit Kat gigante. E, olha só. Vamos ver como ele está. Porque eu quero medir certinho. Por essa rachadura aqui, gente, eu acho que ele não vai aguentar. Eu tô sentindo isso. Tô com um pouco de medo. Mas, faz parte, né, galera? Eu tentei aqui. Botei bastante chocolate. Só que... Né? Então, vamos fazer o seguinte. Tá muito... Meu Deus. Tá muito pesado. Ai! Ai! Já quebrou. Já quebrou, gente. Olha isso. Tô acreditando. O que se eu fizer dois Kit Katz ao invés de uma versão minha? Eu acho que... Eu acho que vai funcionar. Pensa comigo. Pega isso aqui. Bota aqui. Essa parte que já quebrou. Viro. Bota aqui. E, ó. Eu acho que vai funcionar melhor do que o que eu tava fazendo. Porque esse ficou muito grande, galera. Então, eu precisei adaptar. Mas, eu acho que vai ficar bem legal. Ai. Ainda vem a outra camada. Calma. Confia no processo. Aqui, gente. Tô encaixando aquele aqui dentro. Ele já tá. E, agora, eu vou colar as partes das pontas. Pra poder ficar bem lacrado. Falta só agora colar os Knickers e... Tá pronto. Ai, meu Deus. Deixa eu... Vou pegar meu filho. Gente, olha. Tamanho de Cut. Mas, tá bem, gente. Ele é bem feito e bem realizado. Vou botar aqui pra não cair e quebrar com muito medo. E é isso, gente. Pronto, gente. Como eu falei, a gente tem tipo uns adesivos aqui. Que a gente imprimiu na embalagem do Kiner Bueno. E eu vou tentar fazer o máximo parecido possível. Agora, desse lado. Agora, a gente vira e usa o lado relativamente bonito. Então, galera. Ó, consegui aqui. E eu tô fechando igualzinho o Kit Kat. Fechei essa pontinha aqui com cola. Tô fechando esse outro lado. Tô usando essa cola. Minha mão tá suja de chocolate, de cola. Mas tá dando certo, ó. Fechando aqui. E depois, eu vou cortar a pontinha. Pra fazer aquela... Ok, esse detalhezinho, ó. Esse detalhezinho aqui, ó. Vou fazer bem desse jeitinho aqui. Vai dar certo. O Kiner Bueno, ele fica com essa logo no meio. Esse negócio meio que atravessa aqui. E esse aqui, é meio que aqui em cima, né? Meio que por dentro. Então tá, vamos pular. Ó, não. Essa parte ficou bem parecida, ó. Com o Kiner Bueno aqui. E agora esse Kiner Bueno aqui. Tcharam! Meu Kiner Bueno gigante ficou assim. Eu gostei do resultado. Quem vê coração, não vê valor. Então, é isso. Os nossos chocolates gigantes já estão aqui. Olha só, vocês podem comparar. São gigantes mesmo. Olha o tamanho, gente. E agora, a nossa jurada, ela é bem criteriosa. Ela é bem dura nas palavras. É a minha mãe. Será que ela vai preferir o meu Kit Kat, o Kiner Bueno da Ju ou o Sneakers da Júlia? Isso aí só ela pode dizer, mas eu acho que vai ser o meu, porque ela é o Kiner Bueno. Eu acho que vai ser o meu. Eu tô aqui pra avaliar a textura, o sabor, a embalagem. Eu não vou dar mole. Eu não vou favorecer ninguém. Eu vou ser bem dura mesmo nessa votação. Então, eu tô doida pra provar. Vamos ver aí quem fez melhor realmente. E Sneakers? Ai, eu adoro esse chocolate. Tá bem legal a embalagem. Achei que ficou bem feita. Agora, vamos provar, né? Quero provar. Vamos ver se tá bom. Nossa, tá bem difícil de abrir, hein? Olha, tá bem parecido. Nossa, ele tá enorme. Chocolate gigante. Vou abrir esse aqui, que é original. Vamos ver se tá parecido por dentro. Ó, eu achei que tá bem parecido, ó. Ai, é importante. Nossa, ele tá lindo. Olha isso. Ai, chegou a me dar água na boca. Agora, eu vou cortar esse. Vamos ver se tá parecido. Esse aqui é um pouquinho mais duro. Gente, mas tá parecido. Não tá igual, mas tá parecido. Vamos provar? A melhor parte agora? Provar? Vamos provar? Eu vou agora provar o original pra lembrar do sabor. Ele tá muito bom, mas eu quero ver se tá bem parecido. Que o bom é saber se tá parecido, né? Bom, então, gente. Esse aqui, que a Julinha fez, tá muito gostoso. Mas assim, não tá igual ao original. Não tá. Tá parecido, a aparência tá bem, lembra bem. Agora, o sabor deixou um pouco a desejar. Não que esteja ruim, tá gostoso. Mas é que esse aqui, eu sinto bem os pedaços de amendoim. O caramelo ficou aquele puxa. Aqui não tem. Aqui parece que é um bolo dentro, tá vendo? Como se fosse um bolo coberto. Então, assim, a aparência tá legal. Mas o sabor não tá igual. Então, esse aqui não tá igual o sabor, né? Não tá. Mas a aparência ficou bom. Kinder Bueno. Kinder Bueno, eu adoro Kinder Bueno. Mas eu já reparo aqui que a embalagem tá diferente da embalagem original. A embalagem original, ela tem bastante vermelho. Tá vendo? E essa aqui não tem. Tá bem? Tá um pouco diferente. Agora vamos ver. Agora vamos ver como é que tá o sabor, né? A aparência dele por dentro. Eita. Nossa, e gostei que eles reproduziram... A Ju reproduziu exatamente, porque vem dois separados, embalados separados dentro da embalagem do Kinder Bueno, né? Vamos ver. Só que ele tá dividido já, né? Bom, agora eu vou abrir esse aqui, pra vocês verem que vem dois separados, embalados separadamente. Ó, e aqui, ó. Ela fez com esses cortes, pra ficar parecido já com o que é o original. Tá parecido, né? Agora vamos ver o sabor. Nossa, tô pensando se eu vou conseguir morder isso aqui. Nossa. Gente, tá difícil até de falar. Mas isso aqui nada se parece com o Kinder Bueno. O sabor totalmente diferente. Tá muito gostoso, muito gostoso mesmo. Mas em nada lembra um Kinder Bueno. Em nada, nem o interior. Eu vou abrir aqui um pra vocês e vou mostrar. Não, olha aqui, ó. Ele, é tipo, tem uma casquinha, tá vendo? Não, não é casquinha nenhuma. Isso aqui é... É casquinha. Nem que é casquinha, o quê? Isso aqui é tipo uma casquinha de biscoito. É casquinha que me disponibilizaram. Exatamente. Mas não tá igual. Não tá igual, ó. Caracol, eles eram flocos de cereais, né? Tá desagradando, sim. Tá escutando, ó? Aqui, ó. Tá borraçudo. Nheque, nheque, nheque. Não tá igual, não. Gente, então esse aqui tá... Não tá em nada parecido com o Kinder Bueno original. Realmente, tá saboroso. Tá muito gostoso. Mas não é um Kinder Bueno. Não é, definitivamente. Não é um Kinder Bueno. Kit Kat. Esse chocolate aqui, eu gosto muito. Na época que eu ia no mercado, sempre eu comprava Kit Kat. Vamos comparar aqui, né? Na aparência com o Kit Kat original. Tá bem parecido pra mim. Foi o chocolate que mais tá parecido na embalagem. Na aparência. Tá bem legal. Tá bem parecido mesmo, olha. Fizeram bem legal. A Rafa fez bem legal. Agora vamos ver o sabor, né? Vamos ver se o sabor tá parecido. Vamos ver. Vamos abrir aqui. A embalagem ficou bem bacana. Nossa, mas tá bem embalado mesmo, hein? Nossa. Bom, eu vou abrir aqui o original, porque eu não me lembro bem como é que era por dentro. Olha, mas tá bem parecido também. Ó, tá vendo? Tem essa mesma divisão. Não tá em quatro, mas tá em dois. Tá bem parecido. Agora um tá mais escuro, o outro tá mais claro. Não sei se ela usou chocolate diferente ou na hora de temperar, como é que se for. Fala de embalagem. Fala que você aqui tá duplo protegido ali, não. Então, vem com uma embalagem extra. Tá querendo falar uma nova embalagem, né? Caraca. Mas vamos ver. Até agora é o que tá mais parecido, gente. Ai, eu quero... Ai. Caramba. Primeiro eu desbrudei. Soltou. Eu vou ter que morder. Fala que tá faltando a logo do Kit Kat. Invejoso passa mal. Deixa eu comer, eu vou provar. Mas fala que tá faltando a logo do Kit Kat no chocolate. Gente, está faltando a logo do Kit Kat no chocolate. Mas eu não posso ser tão exigente, porque tá bem parecido. É o que tá mais parecido. As invejosas, que não fizeram igual, estão se mordendo porque esse tá o mais parecido. E aí estão me perturbando, eu tô doida pra morder pra ver se tá parecido o sabor, né? Vamos ver. Ó, conseguiram me tirar do sério. Deixa eu morder. Igualzinho. Não é tão parecido. Igualzinho. Ah, tem mais chocolate. Bem parecido, crocante. Crocante não tá bom. Não tem nada de murcho. Não tem nada... Tá maravilhoso. Olha aqui. Olha aqui. Tá muito parecido. Eu tô ficando a filha dela. Vou dar mais uma mordida. Você é o quê? Ó. Ai, que engraçado. Parece... 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 Gente, tá muito bom. Olha a cara dela. Muito bom. Maravilhoso. Esse chocolate gorduroso era só se passar mal. Não tá gorduroso nada. O chocolate tá derretendo na boca. Biscoito tá crocante. Não fica nada grudando na boca. Tudo dissolve. Tá muito bom. Eu vou comer um aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Você vê que tem o wafer, tá vendo? Ó. Muito parecido. Chego a dizer que esse aqui ainda tá melhor do que o original. Dos três, o melhor foi esse aqui disparado. Sem comparação. Ih, já ganhei. Já ganhei. Não precisou nem fazer suspense, gente. Já ganhei. Vem cá, minha irmã. Vem cá. Dá um close aqui. Dá um close aqui. Dá um close aqui. Pega aqui, Nóis. Vem cá. Vem cá, irmãs. Você tem que aprender a perder. Elas não sabem perder. É, gente. Lama, numa próxima, eu posso dar oportunidade pra elas. Eu não vou participar. Tem embalagem dupla. Olha isso aqui, ó. Isso aqui. Adela, o do Néguia de Guedes. Morde. 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 Não gostei. Você nem provou. Nem provou. Tá gostoso sim. Deixa eu provar. Pode provar. Tá gostoso. Tô uma delícia. Tô uma delícia. Não tá gostoso? Não, tá muito bom. Ela não provou o chocolate meio amargo. Não, pode deixar que eu quero esse todo pra mim. O que que é? Olha o moço da câmera querendo falar. Olha o moço da câmera. Olha só. Tá sempre também. Visivelmente cego. Isso é o mais fácil de fazer. Que coisa. Tá pronto. Olha só. Ela não fez esse vídeo. Me deram flocos de cereais. Me deram leite. Ela botou poeira e chocolate em cima. Me deram amendoim sem gosto. Eu acho então que a gente pode fazer depois uma competição sendo o mesmo chocolate pra cada uma. E aí a gente vai ver quem vai fazer o melhor. Tá combinado assim? Não, deram um Kit Kat. Combinado? Deram uma... Tá comendo? Tá comendo? Tão comendo. Tão comendo. Foi o original, vou comer. Deram um bis pra Rafa e o biscoito Mirabel. Não, deram um bis pra gente e o biscoito Mirabel pra Rafa. Bom, gente. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma competição com chocolates iguais. Mas podem ver que elas estão comendo aqui o meu chocolate porque gostaram realmente. Bom, deixa muito like nesse vídeo pra eu voltar mais aqui no canal da Ju. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma